Vivemos em dias de muita perseguição ao Evangelho, perseguições ideológicas, perseguições físicas, perseguições no campo das leis, em todos os lados. Há muita conspiração e astúcia contra os princípios ensinados pela Palavra de Deus. O salmista ora sobre isso, e há algumas lições na oração dele que eu e você devemos conhecer para aplicar a nossa própria vida. Por isso eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações. E não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. E lhe convido também a me seguir no Instagram, arroba diegonascimento316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. No versículo 1, o salmista diz o seguinte, Ó Deus, não te amudeças, não fique em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Noutras palavras, o salmista está pedindo a Deus, Senhor, faça algo, haja. Não te amudeças, ou seja, não fique calado, não fique em silêncio. Fale algo, se movimente, faça algo por nós. É claro que nós podemos orar nesse sentido a Deus, de forma que Ele haja em nosso favor, de forma que Ele se movimente em nosso favor. Contudo, é preciso que haja em nossa submissão, respeito, afinal, nós estamos falando com Deus, o Senhor. O salmista está aqui orando, a partir do versículo 2, veja o que ele diz, O salmista está se referindo aqui a exércitos inimigos, pessoas literais. Porque na época em que o salmo foi escrito, os inimigos do povo de Deus, isto é, os inimigos de Israel, eram considerados inimigos de Deus. Os inimigos eram pessoas mesmo, seres humanos, em nossos dias. Os nossos inimigos são seres espirituais, Satanás, seus demônios e sua astúcia, que age no sistema, que age no governo mundial, porque isso está em suas mãos. Esses inimigos de Deus estão desafiando a Deus, em todos os campos da existência humana, no conhecimento, nas universidades, na filosofia, na ciência, na mídia, em todos os lugares. Eles debocham de Deus, eles provocam a Deus, provocando ao seu povo, provocando a palavra de Deus. Estão sempre se levantando e buscando uma forma de atacar a Deus, sua palavra e seu povo. Versículo 3. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles estão tramando. Muitas vezes eu e você somos atingidos por essas tramas, por essa astúcia, por essa indignação dos ímpios. Mas o nosso posicionamento deve ser o de dependência de Deus. Eu sempre gosto de utilizar o Senhor Jesus como um exemplo nesse momento. Porque muitas vezes nós vamos ser atacados. E eu percebo que muitas vezes quando a igreja é atacada nesse sentido, quando é atacada naquilo que representa a sua santidade, nos seus símbolos, como Jesus, o nome de Jesus é profanado, a igreja muitas vezes já age carnalmente. A igreja age como se fosse qualquer outra pessoa. Mas o Senhor Jesus nos ensina que nós não podemos agir como as pessoas agem. Veja, Judas traiu Jesus, o vendeu. Mas Judas foi chamado de amigo por Jesus. Jesus o amava. Pedro negou Jesus três vezes, mas o Senhor o perdoou. Os judeus mataram Jesus, o crucificaram, mas ele está aberto a perdoá-los. Jesus não agiu contra eles carnalmente. Jesus não cedeu à provocação. Ele os amou. Eu e você precisamos nos esforçar para fazer o mesmo. Eles conspiram contra nós, eles nos perseguem, eles profanam os nossos símbolos sagrados. Mas eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem a Jesus. Eles estão perdidos. Eles são inimigos de Deus, assim como eu e você éramos. O que precisamos fazer? Orar pela vida deles. É claro que vamos nos posicionar dentro das possibilidades. Mas o nosso maior intuito, o nosso maior desejo deve ser o de manter o nome de Jesus íntegro. E as pessoas conhecem Jesus como Deus de amor, misericordioso, bondoso. Que tem graça e misericórdia para oferecer aos perdidos. Se quando um perdido afrontar as nossas convicções, nós retribuirmos a ele com ódio, com rancor, com ira, como ele será atingido pelo amor do nosso Deus? Então pense nisso. Da próxima vez que sua fé for atacada, ore por aqueles que a atacaram. Ore por eles. Tenha misericórdia deles. Porque eles ainda não conhecem ao seu Deus. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe. E até a próxima.